Olha, Sula, realmente os lucros da Petrobras não são novidades para ninguém, né? E um dos argumentos, inclusive, da classe política e da sociedade civil é de que o lucro é justificável pela alta nos preços combustíveis, a questão do dólar também, que é o que equivale hoje em dia, é o que para também a situação do petróleo, isso no mundo todo. A guerra na Ucrânia também tem ajudado bastante essa situação. Agora, não é muito lucro para uma estatal? É difícil a gente conseguir entender, de fato, como um brasileiro com uma estatal desse porte paga tão caro assim nos combustíveis, Sula, é revoltante. É isso mesmo, Elias, como você disse, né, aí após o início da guerra na Ucrânia, então, impulsionada aí por essa guerra, o preço do petróleo aumentou e a gente viu que a Petrobras teve esse lucro aí de 44 bilhões de reais e meio de reais, né, sobre os preços dos combustíveis, a gente está vendo que está aumentando cada dia mais. Elias, só para a gente ter uma ideia, esse é o terceiro melhor resultado já registrado por uma companhia aberta no Brasil. Então, a gente vê o quanto que a Petrobras está lucrando em cima disso. E aí fica aquela pergunta, né, será que esse lucro está vindo todo porque eles estão aumentando cada dia mais gasolina, diesel? Desculpa, as pessoas estão, então, comprando gás de cozinha com preços altíssimos, elevados. Elias, olha só, empresas de transporte público também se manifestaram em relação a isso. Eles disseram que se o preço do diesel continuar aumentando, eles vão ter que tirar alguns ônibus fora do horário de pico, né? A gente sabe que tem horário de pico e sabe que tem horários que são mais tranquilos, mas as empresas estão ameaçando atirar esses ônibus e diminuir aí o fluxo desses veículos. Elias, a Petrobras, ela teve o desempenho, então, no primeiro trimestre de 2022, ele foi beneficiado aí pelo petróleo, maiores exportações e também melhores margens de venda de diesel compensados negativamente pelo menor volume aí de vendas de derivados. Então, fica aquela pergunta, né? Será que nos próximos meses a Petrobras vai continuar lucrando desse jeito, aumentando o valor da gasolina, que está um absurdo, diesel? E aqueles trabalhadores que dependem desses produtos, né? Desses serviços para poder trabalhar no dia a dia, motorista de aplicativo, também motoboys que fazem delivery. E até mesmo nós que somos usuários de ônibus, né? A gente usa o transporte público para poder trabalhar, para poder ir para uma faculdade. A gente vê cada dia mais passagens aumentando também pelo Brasil. Então, fica aí esse questionamento. Será que esse lucro vai continuar? É bem complicado, né, Elias? Pois é, Sully. De fato, é uma situação que tem chamado bastante atenção do povo brasileiro. Há muito tempo que esses aumentos vêm acontecendo. E o lucro também, cada dia maior da Petrobras. E é incurioso porque nós vimos o presidente da República também afirmando que é hora da Petrobras parar de aumentar os preços. Mas olha, quem tem que dizer isso, na verdade, é a população que sente nos bolsos esse aumento. A classe política, assim como o presidente da República e outros senadores, deputados, precisam trabalhar não somente no discurso, mas também no dia a dia, na praticidade, para que você que me acompanha também tenha a melhor qualidade de vida. E principalmente quando falamos em relação aos combustíveis. Muitas pessoas no Brasil hoje trabalham com questões de aplicativos. Nós temos aí, já mostramos aqui no Diverso em Rede, inclusive, muitas histórias de pessoas que estão tendo que parar de trabalhar justamente porque não estão conseguindo manter um carro e também os combustíveis durante o dia a dia. Não é fácil, Sula. Vamos seguir, claro, acompanhando toda essa situação. Muito obrigado, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, Sula.